Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O cara que vendeu já recebeu as coins, né? Então tá tudo certinho, todo mundo feliz. Passando só pra dizer isso. Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho e se inscreva no canal, tá? É muito importante, tá, gente? Pra ajudar aí o canal sempre a ter bastante views e chegar as notificações pra todo mundo, tá? Então, bora pro vídeo, né, pessoal? Chegou? Ai, ai, morri, morri. Caralho, como que eu morri, cara? Como, cara? Pô, cara, de novo, cara. Mano, não sei como que eu morri, velho. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Mano, não sei, velho. Aconteceu. Tava de boa, tá ligado, mano? Como é que você morreu? Mano, tava... Ah, não, mano, sei lá, do nada a vida baixou, mano. Que merda. Que fit cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Conte com a gente. Imagination of her body gets the best of me. Oh, gosh, she's such a tease. Bidding lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she's got a bad little waste. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some needles to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. Then I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame. Baby, game, hit a play. I feel like a genetic cause she's sex, drugs, cocaine. Caralho, o maluco é brabo. Porra. É um mito. É um mito. Caralho. Ai, ai, ai. Cool. Sheesh. Me derrubaram aqui! Não é light não, Kim, é mentira, morreu, aí fudeu, porque a food tá coisada aqui. Ai, meu Deus, como que eu morri, cara? Eu tomei um pombão. Ai, que pica, doente. Vem, na Vintas, pra direita. Um pouquinho mais tarde. Parei. Pia Mita, caralho. Relaxa, relaxa. O problema é que você saiu da visão, né? Não, nunca estive, eu nunca morri. Ai, meu Deus, cara. Você tava do meu lado, cara. É mentira! Eu não andei, não. É verdade. Nossa, só tragédia, hein? Só tragédia. Valeu, capixaba, obrigado pelo Prime. Nossa! Rapai! 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 Se inscreva no canal. 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 Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.